Sr. Presidente Lima Costa, Sr. Ministro, Sra. Secretaria de Estado, Sr. Ministro, trago-lhe duas questões a respeito do Conselho de Tavira. A primeira prende-se com o assuramento da Barra de Tavira. Ele foi reconhecido já no ano transato. Em março passado houve vários episódios que põem em causa a segurança dos pescadores e também põem em causa a possibilidade de sair para o mar. E, portanto, eu gostaria desde logo de saber qual é o ponto da situação. Porque, de facto, o que temos verificado ao longo dos últimos seis anos é que as dragagens têm vindo a diminuir e não a aumentar. É preciso haver um programa claro de dragagens para atender às dificuldades dos pescadores, para lhes oferecer segurança e para garantir que esta atividade é respeitada e eles podem realizar os seus propósitos. A segunda questão também se prende com a Tavira e tem a ver com uma petição que está a ser levada a cabo em Tavira a propósito de uma ponte pedonal para a praia de Cabanas de Tavira que, neste momento, já há vários milhares de cidadãos que a subscreveram. E essa petição tem a ver com o facto, não sei se o Sr. Ministro conhece bem a área de Tavira e, em particular, Cabanas, é uma língua d'água com 200 metros, talvez, de largura e passam centenas de barcos para transportar de um lado para uma margem para a outra. Ora, isso não ajuda ao combate à sazonalidade daquela área específica, daquela localidade que é muito exposta à sazonalidade e, portanto, eu entendo que esta petição vem no bom sentido e que, porventura, poderia ser uma matéria que interessasse ao Sr. Ministro no sentido de realizar isto, garantindo a proteção ambiental porque ali existem também muitas dragagens e que põem em causa a sustentabilidade ambiental. Muito obrigado.